Pois hoje, infelizmente, tivemos que bloquear a segunda pessoa em todo esse nosso tempo de página de olho em esteio. E por que bloqueamos a segunda pessoa? Pelo mesmo motivo que a primeira foi bloqueada. Porque a pessoa não tem argumentação para comentar os posts, ela parte para o ataque. Ela tem... quem não tem razão, quem não tem argumento, grita, ataca e ofende. Nós não deletamos posts, nós nunca bloqueamos as pessoas. Fizemos, nesses dois anos de estrada, apenas duas vezes. E esperamos que não precisamos fazer tão cedo outro bloqueio na página. Nós não trabalhamos assim, nós sempre primamos pela pluralidade de opiniões, postamos o que estudamos, o que conhecemos, o que entendemos correto e o que entendemos errado. O que era da administração passada e o que será dessa. Esperamos a compreensão de todos e pedimos desculpas pelos comentários que foram feitos da pessoa que foi excluída. Uma boa noite atuação.